O seu filho vai perder o bebê. É, e pra ver se ele socializa, né? Porque ele não vai socializar. Vamos ver se ele se encalha. Tem alguma menina? Será que ele se encalha hoje? Fala, galera. Tudo bem com vocês? Elvis aqui na área mais uma vez. Vou estar gravando aí um vídeo de react pra vocês. Espero que gostem. Mas antes, eu peço aqui, deixa o like, curte, comenta, partilha. Faz aí o comentário daquilo que você acha interessante. A gente tá trazendo aqui pro canal. Sempre é bem-vindo a sua sugestão. Então é isso aí. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos reagir hoje. No vídeo de hoje, a gente vai reagir aí pra perder o bebê por causa de sua mãe. Vamos ver qual é que é desse vídeo. O seu filho vai perder o bebê. É, e pra ver se ele socializa, né? Porque ele não vai socializar. Vamos ver se ele se encalha. Tem alguma menina? Será que ele se encalha hoje? E hoje, direto da cidade de Recife, no evento Supercon, com vocês o quadro... Cantadas em Fadonhas. Eu já vim algumas vezes pra Recife, mas sempre tem novidades. Eu gostaria de saber quais as características atuais das meninas. As meninas de Recife são maravilhosas. Ui. As meninas de Recife, se garante... Elas o quê? Tiram a braba. E aqui do meu lado... Tiram a braba, nunca ouvi falar isso. Maravilhosas. E se garantem. E tiram a braba, as meninas. Quem aqui quer falar uma característica dos meninos? Cornos. Cornos? Infiéis. Tem alguém infiéis? Nossa. Eles só são cornos e infiéis? Não, não. Para, para. Pera aí. Tem que me exagerar, né? Ah, briga. Pô, velho. Sacanagem, bicho. Cornos e infiéis. Pô, que sacanagem. Que comparação, hein? Aí não dá, né, amigo? E aqui na minha direita, eles... Cornos, infiéis. Cornos, infiéis. Os rapazes. Tu perdido com os criados cruzeiros do Neymar. Meu Deus. Só figurinha, hein? Pode ganhar antes de continuar o vídeo. Ó, notícia boa por aí. Bora. Segura-feira agora, dia 21. Vai ter inauguração do novo estúdio do nosso podcast, o Groselha Tal. 17 horas, hein, Muriçoca? Vai ser muito da hora. A gente conta muito com todos vocês. E a estreia é com quem, Muriçoca? Bora. Paulinho e Luqueta, galera. Paulinho e Luqueta. Vai ser um podcast muito pica. E depois do podcast, vai rolar um after, que vai rolar Open Food, Open Bar, Open Tudo. Vai ver um monte de influenciador, um monte de gente bacana. E vamos abrir depois outra live lá no Groselha Talk. Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o canal do Groselha. Não só se inscreve, como ativa o sininho. Porque a primeira live a gente falou. É às 17 horas. A segunda só vai saber quem tiver com o sininho ativado, porque a gente vai subir o nada. Já passou aí do dia, porque eu tô reagindo a esse vídeo bem depois. Mas a galera que quiser ir aí, sempre vai ter, com certeza. Quem que é ele? O meu irmão. Você quer que o seu irmão arrume o namorado? Quero. Tá encalhada faz tempo. Quem é ele? Nossa, tá encalhada faz tempo. Miranha. Ele falou que é você. Miranha. Davi. Meu Deus, o bicho é bem desenhado, hein? Muito linda, sorriso esbelto. Obrigada, você também. Ela tá querendo. Tem certeza? Tenho. Eu acho que tá, hein? Já bora entrar pra família. Marcar o almoço já, né? De domingo, né? Você gosta de comer? É o que eu mais gosto de fazer. Pô, cara. É o que eu mais gosto de fazer. Esse daqui foi sincero, cara. Nunca houve tanta sinceridade assim nesse programa. Você mesmo que cozinha? Mais ou menos. Quem cozinha mais é ele lá também. Você que é o chefe de cozinha na sua casa? Sim. O que você faz de melhor? O estrogonofe. Você gosta de estrogonofe? Estrogonofe. Eu amo estrogonofe. Quantos pratos de estrogonofe você come? Uns três. Caraca, bicho. Uns três, velho. Vamos lá, então. Porra. Estou preparado. Eu nasci pra isso. Estão olhando pros olhos da moça. Desculpa aí, naçuda. A gente não tá em ano de eleição, mas eu já te elegi como o número um pro meu coração. Caraca, velho. Primeiro ingrediente pro impeachment tá dado. O que você acha que essa cantada merece um serviço? Eu quero a avaliação deles. O que vocês estão demorando lá? Vai, beijar pela primeira vez. Ô, louco. É beijar ainda, cara? Ela fala isso em casa, que ela nunca beijou. Ah, sim. Você acha que a cantada foi boa? Ele tá cheio. Merece um beijinho? Merece. Valeiro! E aí, o Miranha pegou. Vazul, vem cá. Vazul e aço. Em frente ao vento! Eita, vasqueira. Faz a performance. Faz aqui! Faz gol! Vamos fazer uma performance. Vem todo mundo aqui, os meninos. Esses são os seus inimigos. É a final de Cebolão. Vai lá, vamos ver se vai derrotar. Ô, Luca. Vocês não param de fazer os caras parecerem vergonha e desgraça. Que isso, velho. Vergonha alheia. Porra. Sandália da Catarro. 10 reais na feira. Puteira do Reggae. 1 real na feira. Calça ao contrário. 10 reais na feira. Calça ao contrário. Toalha da minha mãe grátis também. Pois é. E essa toalha pode ser uma bolsa também, né? Aquelas bolsas caras pra essa toalha. 21 reais. Isso aí. Um look básico aí. É de 20 com 21 reais e 15 centavos. Quanto é que é 95 menos 5? 24. Que menina... Ah, brincadeira, hein, caneta. Nunca não. Eu acho que você combina com ele. Como é seu nome? Vitória. Você gosta de ler vitória no final dos partidos? Será que hoje ele vai ter sua vitória? Ultimamente só tem derrota, pô. Eu acho que seu destino está pra mudar. Eu acho que a vitória está diante da minha frente, né? Quer dizer, às vezes não. Você joga LOL? Jogo. Qual o seu personagem preferido? Irelha. Você gosta de aço? Não. Do personagem não? Mas na vida real é outra coisa, né? Provavelmente vai dar um... Ela fez uma cara assim... Você tem certeza que eu tenho que responder isso, cara? Bora. Você tá de fós-play do quê? Hatsune Miku. É aquele que canta. Ah, classe. Você acompanha lá o dancinha? Claro. Eu não sei fazer, mas eu posso acompanhar. Por favor. Mas aprende, né? Tá certo. Isso aí tem que aprender. Meu Deus, que vergonha alheia. Mas a dancinha é legal, a música é legal. Eu tô olhando pros olhos da moça. Passa a sua cantada. Calma, eu tô um pouco nervoso. Vitória, o seu beijo não é o passe livre para o paraíso, mas se fosse, eu faria questão de ir. Meu Deus. O que você achou da cantada? Já ouvi essa. Foi boa ou ruim? É mais ou menos. Foi copiada, né, meu amigo? Foi aí no pódio, né? Pela dancinha. Não merece não ser. Não pódio, né? O cabra copiou a cantada aí de algum lugar da internet. Só pode. Até que merece. Até que merece. Mas eu queria passar a cantar de outra pessoa. Ixi. Que maldade. Você tinha que ter. Puta que pariu. Você pisou no palco, você tá interessado em outro? É. Você quer chamar ele ou quer ir até ele? Eu posso ir até ele. Não. Pô, mas ela podia ter resumido isso já e já ter ido direto. Apesar que a gente ia perder o entretenimento aí. Né? Nossa, caralho. Você achou ele bonitinho? Achei. Você que vai passar a cantada nele, então? Pode ser. Olhando pros olhos do Arthur, passa a sua cantada. Arthur, você não é homem de ferro, mas fez meu coração explodir. Ô, louco. Só porque tá com a camisa da Marvel. Você gostou da cantada? Foi boa. Qual o seu personagem preferido da Marvel? É o homem de ferro. Você já sabia? Não. Você quer descobrir mais coisas? Olha só, hein? Adivinhou certo o que eu quero. Você quer descobrir como é o beijo dela? Eu quero. De zero a dez. Quanto você quer descobrir isso? Oito e meio. Nossa, cara. Você tinha que ter falado que era dez, porra. Porra, dez, velho. Eu ensino. Ah, tava continuando querendo. Um beijo bom no seu. Um abraço bom no seu. Aí sim, hein? Foi bom. Aí eu gostei. Perdeu o befeio. É outro? A galera vai... Não. Nossa. Um café de santa. Não quis outro, cara. Não... Bom. Não gostou, tá constrangido, né? Sei lá. Vambora. Muito aportado. Tá, sua vez, então. Vem cá. Sua vez. Boa tarde, pessoal. Conversa com a plateia. Vamos ver se eles voam ação de você, vai. Não, quem tem que gostar de mim é ela. Ele está suave. Aí já começou, já... Já começou errado, hein, cara. É só brincadeira. Ah, regula. Como é seu nome? Camille. João Vitor. João Vitor, essa é a Camille. Camille, é o João Vitor. Não, não foi trato feito, né? João Vitor, o que você achou da Camille? Achei muito linda. 10 barra 10. Camille, o que você achou da Camille? 10 barra 10. Eita. Tá meia maravilhoso. Foi bem mais amado. Foi bem mais amado. Foi bem mais amado. Foi bem mais amado. A moça passa a sua cantada. Camille, você é tão... Ela fez assim. Ele perguntou se o cara a buta. Ela fez... Quando a pessoa dá aquela afinada na voz, assim, é porque tá meia, né? Não tá querendo falar muito a realidade. Ah, tá que eu mamaria o seu pai só pra sentir o gostinho do que você foi feita. Credo, velho. Que cansa disso. Não. Dá pra pedir ajuda dos universitários. Porra, meu amigão. Não, para. Pô, que é isso? Caramba, meu pai da mina só pra sentir o gostinho do que ela foi feita. Essa rapaz, rapaz, conversa fiada, hein? E a sua? Ótimo. Mas o que você achou da moça? Uma bela dama, né? Convenhamos. Uma tchuchuquinha. Você joga long? Não. Você joga alguma coisa? Jogava Free Fire, mas parei. Você jogava Free Fire também? Eu jogava Free Fire, mano. Eu era mestre. Existem algumas conversas que faz o homem perder uma mulher. Porra, sacanagem, assim. Tô ajudando, cara. E dando dicas. Vai. Gata, se você fosse fogueira, eu nunca deixava você apagar. Porque ia ser pau todo dia. Foi ele que me falou, tá? Desculpa. Quebrou o crime, pô. Porque assim, eu naturalmente não sou agressivo assim, tá ligado? Eu sou romântico, mas eu tenho cantado a merda, infelizmente. Então, fala uma coisa romântica pra ela, vai. Camille, é o seguinte. Eu tava andando por aqui, por esse Geraldão imenso. Dentre todas as meninas que eu vi, você foi a que mais se destacou com a sua beleza. Eu queria saber se você podia me dar um selinho. Estilo Fortaleza. Caraca, agora sim. Aê! Conseguiu. O que foi? O câmera gato, gravou ou não gravou? Tem um problema aqui, velho. Não gravou, vai ter que ir de novo. Vai ter um equipamento novo, tá difícil, né? Nem dá problema, cadê o teu dinheiro pra comprar um negócio bom? Você pode dar outro selinho só pra... Pô, cara, deram sacanagem, só pra beijar de novo. Deixa eu ser, né? Vai, pegou, pegou. Foi, foi. Por que você fez assim, ó? É porque... É muito gostoso. É muito gostoso. Muita melodia. Mas por que você tá comemorando? Porque quando eu joguei o campeonato em São Paulo, eu ganho com a personagem dela, Quitana. Bom, você gosta de... Caraca, que legal, hein? É... Não. É porque eu vim com ela, entendeu? Bom... Eu sou muito poser. Eu sou poser. Tem problema ela ser poser? Nenhum. Por que você tá olhando tanto pra ela? Porque a bicha é linda, meu irmão. A bicha é linda. Gata, eu poderia estudar inglês... Esse aí já chegou já querendo... Sentar na janelinha, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa. Será que vai conseguir... Espanhol, mas isso seria relevante. Porque a língua que me interessa hoje é a sua. Quero beijo de língua, ó. O que você fala, o Burguete? Como você... Merece um beijo. Me ajude, meu amigo. Merece, pô. Merece. Tem que tirar minha máscara, né? Tem que tirar a máscara. Eu sou tireão, dragãozão. Acho que não. Tá brincando. Estão afoitos, esses jovens. Imagina sem roupa. Eita, nós. Rapaz, acho que vai rolar um date aí depois. Mais sério, hein? Depois daí. Vamos ver. Olha a música que os caras já colocaram também, né? Já pegou a espada de novo, velho? Você conseguiu a espada enquanto isso? Lá ele duas mil vezes. Oi? Agora tu tem dois. Bom, tô com o bastão e com a espada na mão. Ih, mamu. Ela tá de cosplay de o quê? Ela tá de cosplay de Jade, de Mortal Kombat. É isso mesmo? Aham. Você gosta de Mortal Kombat? Gosto muito. Inclusive, eu jogava com a personagem dela também. Ah, claro. Claro. Sempre, né? Sempre. Joga com a personagem, outro foi... É, porque o outro deu certo. Quando eu jogava Mortal Kombat, eu jogava de Jade. Você não foi campeão. E hoje você quer ganhar esse campeonato? O campeonato que eu quero é só o coração dela pra mim. Ô, louco, hein? Diante da beleza dela, é difícil, mas estou. Rapaz. Tu conhece o inferno de Dante? Não. O importante é que você saiba que pra viver o paraíso com você, eu atravessaria os nove círculos do inferno e derrotaria o Satanás só pra poder viver o paraíso ao seu lado. Caraca. Caraca, o maluco é bravo, hein? Caraca, velho. Valeu. Conseguiu, conseguiu. Isso aí, ó. Mais um conseguiu aí. Pode fazer um desfile. Vandinha, cara. Vou tentar. Tá bom, vamos lá. Nossa, que brincadeira estranha. Posso falar? Eu queria alguém com a ideia. O Kirito ali das duas espadas. O Kirito das duas espadas? Que negócio é esse? A menina te chamou lá em Barracho. O Kirito já conhece o Kirito. Mas você tá apaixonado? Tô. Você acha que esse... Nada como a verdade, né, amigão? A ele ou não? Você conhece ele há quanto tempo? Nove anos. Caraca, peraí. Não, pera, pera. A nove... Nove anos ela conhece o cara. Eu não sei se vocês já ficaram ou não, ou se tiveram algum lance e tal. Faz nove anos e ela afim do cara. Só se o cara não quer mesmo. Ou talvez ele tenha alguém, né? E ela seja só amiguinha. Aí não tem o que fazer, né? Vamos ver aí, vamos ver. Nove anos vocês são amigos. Aí há quanto tempo vocês ficam? Há vinte anos. Tá nessa situação agora. Nove anos enrolando a menina. Manda ver. Gata, eu não posso ser... Peraí. Ixi! Errou! Gata, eu não posso ser autor de conto de falas. Mas se você quiser, eu te dou uma vida de princesa. Quer namorar comigo? Oh, agora sim. Essas mensagens gravadas, mas... Aí eu acho que deu namoro, hein? Porque ficou nove anos. Meu filho tá aqui, tem que chamar ele, né? Esse é o da mãe? Vem cá. Mentira, velho. Você trouxe seu filho pra perder o bebê? É, e pra ver se ele socializa, né? Porque ele não é social. Tem alguma menina que queira participar? Você quer participar? Cadê? Vamos ver quem vai subir aqui. Chegou. Vamos falar sobre mulheres corajosas. Corajosa? Bota corajosa nisso. Você aprovou a Lana pra ser sua nora? Aprovada. Você tá bem? É minha roupa. Não, só quero cagar. Não, que vergonha, né, bicho? Olhando pros olhos da Lana. Que vergonha, né, meu irmão? Porra. Tá, vamos ver. Passam vergonha? Eu também tô passando. Ixi, ela é a que mais tá passando, seguindo ela. Obrigado a todos esses bravos guerreiros que passaram vergonha para o nosso entretenimento. O problema do cantar dos enfadões é você aguentar ver. Uma vez, Lili e Steele falou. O Lana significa família. Quer fazer uma família aí, você juntos. Nossa. Quanta cabeça. Muita lei, muita lei. Já ganhei uma nora real, né? Vou ter que passar métodos, pelo amor de Deus. Ai, que vergonha. O que você achou da cantada? Achei muito fofo porque eu adoro Steele. Você acha que essa cantada é essa? Conseguiu, conseguiu, guerreiro. Perdeu o bebê. Eu posso tentar. Ah, você quer uma cantada? Agora é ela que vai dar nele? Vem rolar, dá. Bora. Eu não posso ser, pois o único Deus que eu quero agraciar é você. Oh, essa tá, essa é a dona tua, cara. Eu quero beijar alguém, tacar um limão e tal. Você acha que tá na hora do beijo? Sim, com certeza. Sacanagem. Minha mãe tá ali olhando. A sua mãe também tá aí? Aê, ó. Olha lá, a família tá feita. Olha lá. Vixe, já era, já, ó. De reunião aí, de família. Pegou. Aí sim, hein. Aí sim, perdeu o bebê. Não esqueça de se inscrever no canal do Groselha, hein. Porque senão eu vou assaltar a sua geladeira. Então se inscreve no canal do Groselha. É, galera. E se eles assaltaram a sua geladeira, aí fodeu, hein. Pois é, galera. E se você gostou do vídeo, não esqueça o like. Já deixei meu like. Agora só falta você aí deixar no meu. Se inscreve aí, então. Juntou Recife. E acabou o vídeo. Deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Fui. Juntou Recife.